Música 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 A CIDADE NOVA 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 E, seguramente, vocês também percebem que neste mundo nosso, onde estamos vivendo estes processos que muitas vezes, repito, não conduzem a uma boa satisfação de um, então, inclusive apoiados pela mesma sociedade, pelos mesmos governos, se tenta apoiar os individualismos, a gente parece que se retiran suas casas particulares, seus interesses próprios, desaparecem os vínculos mais ou menos comunitários com as opções, comunidades, etc. Parece que aqui vale tudo o salvo. E aí, E aí, Ricardo, não l'ha ocorrendo. E aí, eu, eu, estou aqui para mim. Obrigado. 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 Espero que os hagi agradat a tots molt. Al final puc aconseguir que diguera, lo cual ja es un èxit. Bueno, para que no es queden a l'aire, Moratos, tenemos ya los premios de los carrers y los premios de las carrosas. Ahora vamos a decir los carrers que han ganado y esta semana que viene pasaremos por el carrero y entregaremos el premio, que será en metálico. El primer premio correspon al carrer 9. Són 40.000 pesetas. El segon premio, el carrer Sant Josep. que são 30.000 pesetas. Tercer prêmio Carrer Orxelles, 20.000 pesetas. E quart prêmio Carrer Sant Domingo, 10.000 pesetas. Em relação a as carrosas do dia de Ribaderos, em primeiro lugar, agradecer a colaboração que tivemos por parte de Teresa Ronda, sem a qual não podíamos fazer nada. Esperemos que n'hi hagi muitas pessoas da Xina e que ano que vem participem muitas mais. Vamos a repartir as 50.000 pesetas que temos asignadas, os premios das carrosas, entre as 5 carrosas que havia. E estas 50.000 pesetas se entregarán a la senhora Teresa Ronda para que o repartirán entre as 5. Por último, volem dizer que o Castell estirará esta noite, depois da Prova de Sor, quando se acabe todo o acte. E de parte de toda a Comissão de Festas, muitas gracias a todos que han feito o que han podido e esperamos que os haguem agradar. Que o ano que vem sigamos melhores. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.